...da sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. ...pelo trabalho, não só hoje, mas é um trabalho forte e preocupado com o nosso país. Quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas, dizer da importância de dar coro, da importância de votar, da importância de assumir a sua responsabilidade com o Brasil. O povo brasileiro tem 13 milhões de desempregados e esse povo quer ver essa casa trabalhando. E trabalhar é cumprir a nossa missão. Vir aqui, votar, votar consciente. Eu vou votar a favor da manutenção do presidente Temer, mas aqueles que vão pensar em votar contra, que venham nessa casa e que cumprem o seu papel. Mas eu quero, senhor presidente, está acontecendo, infelizmente, o incêndio na Chapada dos Readeiros e que é uma coisa muito triste. São mais de 2 mil voluntários trabalhando, mas nós estamos aqui para parabenizar todos os voluntários, corpo de bombeiros, as prefeituras da cidade de Alto Paraíso e Cavalcante, agora a nossa aeronáutica, que está com aviões, inclusive avião búfalo para apagar o incêndio. E essas pessoas voluntárias que estão fazendo esse trabalho merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, merecem todo o apoio do governo, como está acontecendo. Isso é muito importante. Então, corpo de bombeiros, voluntários, prefeitos, Ministério do Meio Ambiente, o pessoal do Ibama que está lá ajudando, parabéns e que Deus ilumine e que o povo brasileiro reze para começar a chover também na região centro-oeste, no nordeste do Brasil, porque realmente essa seca está muito cumprida e nós precisamos se apegar a Deus, porque sem chuva não tem vida, sem água não há vida e a vida depende muito do céu. E, com certeza, nós esperamos que Deus nos ajude, que faça chover nesse nosso Brasil tão imenso, está alagando no Rio Grande do Sul e seca no norte e no centro-oeste. Mas, se Deus quiser, vai chover. Mas, parabenizar todos os voluntários, corpo de bombeiros, prefeituras, governo, Ibama, que estão apoiando lá para combater o incêndio na Chapada dos Veadeiros. Era isso, senhor presidente Rodrigo Maia e bom trabalho.